Eu venho a passear, vai entrar em mim E matar o dia de Deus, vai ser salvo Mas esses testamentos não podem ser irmãos Porque eu quero ver o momento de tocar em suas mãos Imagina o quanto deve ser, muito rindo o seu olhar Quando eu estou pensando, sinto vontade de voar Voar, voar, voar Imagina o quanto deve ser, muito rindo o seu olhar Quando eu estou pensando, sinto vontade de voar Voar, voar, voar